São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz, Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de Seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Estes três versículos, como que é um grande resumo do que nós estamos experimentando até agora, se vocês se recordam, e muitos de vocês estavam aqui ontem, quando nós começamos essa oração de renúncia diante de Jesus. E a cena que o Senhor me deu ontem, e que me motivou a pedir que se colocasse esse latão, foi quando eu olhei para Jesus, e olhei para Maria Lata d'água. Jesus na Eucaristia, revestido de um belíssimo ostensório, que brilhava feito ouro, e a Maria Lata D'água Lata d'água, ajoelhava, com aquele rosto lindo, do qual também saiu um brilho feito o rosto de Moisés, e revestida de uma veste amarela, da cor do ostensório do Senhor. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer nos arrancar, dessas vestes de pecado, e isso que São Paulo fala, ele nos arrancou do poder das trevas, e por que nos arrancou? Porque as trevas e o pecado em nós, vão criando raízes e raízes profundas. Quanto maior uma árvore, mais profunda é a sua raiz. Uma árvore como essa, precisa de 600, 700 litros de água por dia, para se manter em pé. Uma figueira dessas bonitas, como aquela árvore que tem um tronco de quase um metro e meio de diâmetro, de circunferência, melhor dizendo, ela precisa de cerca de mil litros de água. Você mede o diâmetro do pé da árvore, e coloca o zero a mais e você descobre. 500, mil, 2 mil litros de água. E como é que ela vai buscar água? Nas raízes, enraizando-se. E é isso que o pecado vai fazendo em nós. Um pecado vai puxando o outro, vai criando raízes, e você passa a amar apaixonadamente o pecado. E você tem medo de deixar o pecado. Ontem uma senhora vinha, uma moça vinha chorando aqui e dizia para mim, padre, eu queria jogar o cigarro fora, padre. Mas eu já joguei uma vez e eu voltei, padre. Eu sou muito fraco. Comigo também era assim. Quando eu pensei em parar de fumar, a única coisa difícil que aconteceu foi antes de tomar a decisão. Porque eu ficava pensando, e depois quando eu tomar café? E depois quando eu almoçar? Como é que vai ser? E quando eu estiver dirigindo o carro sozinho? Mas chega uma hora que você tem que ter essa coragem. E vou dizer uma coisa a vocês. O único que pode ir nas raízes dos nossos pecados. E é por isso que existe cura interior, é Jesus. Porque ele não vai tirar só esse vício. É muito fácil você não fumar, basta fechar você em uma sala que não tem cigarro. E deixar você um mês ali. Mas Jesus é aquele que vai nas raízes. É fácil você deixar de fumar, é só tomar determinados remédios. Mas Jesus vai nas raízes. E quais são essas raízes? A ansiedade, a insegurança, as mágoas, os traumas interiores. Então quando essa palavra diz, que o Cristo é aquele que nos arranca do poder das trevas. E veja o versículo 14, confirma profundamente isso. Deus nos arrancou, versículo 13. Do poder das trevas, e nos introduziu no reino de seu filho bem amado. No qual? Em Cristo, temos a redenção e a remissão dos pecados. São duas coisas. Redimir é romper com os laços. Aqui no Vale do Paraíba tem uma cidade chamada Redenção da Serra. E na chegada da cidade tem a estátua de um negro, simbolizando a escravidão, com a corrente rebentada. Isso é redenção. A lei áurea, ela deu libertação a esses escravos. Ela operou uma redenção. Não eram mais escravos. Mas ela não fez um processo de remissão. Por quê? Porque o negro continuou pobre, humilhado, pisado, sugado pela sociedade. Ele deixou de ser escravo, mas não tinha casa. Não tinha dignidade. E quantos desses negros e negras, a exemplo da nossa Maria Lata d'água, com 12, 13 anos, teve que cair para a prostituição. Porque a lei operou a redenção. Ontem Felipe colocava aqui de uma forma linda, como muitos tentaram identificar esse reino de Deus, através de redenções humanas, de sistemas comunistas, de leis, de ditaduras. Mas não pode operar a remissão. E o que é remir? Remir é ir às raízes. Remir é deletar, como o padre Jonas explicou para nós. É tirar as causas desse pecado. É ir lá e purificar o profundo do seu interior. É ir no profundo do seu ser. E é por isso, que o versículo 12 começa com uma ordem. A ordem da alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, entendam uma coisa muito simples. O ser humano nasceu para ser feliz. Alegre. É muito interessante. Eu que sou padre há 10 anos, padre Jonas 26 para 27. Padre? 35 anos padre. Vou achar que você vai mais novo. E eu não sei, eu não sei se alguma vez alguém se confessou com o senhor, assim, padre, eu não sou feliz. É o maior pecado que nós cometemos. É o pecado de não ser feliz. E por que não somos felizes? Porque só podemos encontrar a felicidade e a alegria do reino de Deus. A partir dessa experiência de sermos arrancados do poder das trevas. E colocados no reino do seu filho bem amado. No qual temos a redenção. Solta-nos daquilo que nos prende. Mas também tem a remissão. Vai nas raízes. Limpa e purifica. Não trata somente as consequências. Não fica só numa sociedade light. Que parece que resolve o problema momentaneamente. Não. Vai nas causas. O ser humano nasceu para ser feliz. Porque imagem e semelhança de Deus. Deus é feliz. A Bíblia diz que Deus é feliz. A Bíblia diz que Deus vibra. A Bíblia diz que Deus pula. Sofonias capítulo 3. Diz que Deus pula de alegria. O nosso Deus é um Deus feliz. É um Deus que leva a alegria. Jesus disse que a alegria tem que ser a marca registrada de um católico. No capítulo 15 de São João ele diz. Digo-vos estas coisas. Para que a minha alegria esteja em vós. E a vossa alegria seja completa. Plena. Cheia. É por isso que nós elegemos no primeiro dia a nossa musa. Porque ela é cheia de alegria. Maria é aquela que é alegre. Alegre por ser inteira de Deus. E porque é alegre ela leva essa alegria. Essa alegria de Deus que o mundo precisa. Mas meus irmãos. Como nós não temos a coragem. De deixarmos nos tocar pelo Senhor. De sermos arrancados do poder das trevas. Como nós vamos nos grudando no poder das trevas. Nós não temos a verdadeira alegria. E quem não tem a verdadeira alegria. Precisa de falsas alegrias. Assim como nós dependemos do ar para viver. O nosso coração depende da alegria para viver. Aquela palavra de Santo Agostinho. Aprendam a dançar. Porque senão Deus não sabe o que fazer com vocês. Os anjos não saberão o que fazer com vocês. Lá no céu significa que quem não aprender a viver alegria. Quem não gostar da alegria. Também não pode ir para o céu. Porque Deus não sabe o que fazer com gente. É emburrada. Aliás, emburrada já vem de... Pessoa emburrada. Pior é quando ela diz que tem que estar enfesada. Não pensem vocês que é cheio de fé. E nem que é pertencente à comunidade de Éfeso. Enfesada é embosteado. É emerdado. Com essas coisas aqui. E aquelas outras que ainda não veio. Porque nós já temos meio saco guardado. É para de onde lugar que ele põe. De onde? É isso que vai sujando o seu coração. Muito pior que o esterco. Como nós não temos essa alegria. Porque não buscamos essa alegria em Deus. Nós buscamos a alegria do mundo. E o encardito sabe disso. A palavra nos fala dois exemplos. Um foi citado ontem. Eu também já havia citado. Nas parábolas do reino. A parábola do tesouro. O homem encontrou o tesouro. O que ele fez? Foi. Vendeu tudo. E disse o evangelho. Voltou. Cheio de alegria. Cheio de alegria. E conta uma outra história paralela. Que muitas e muitas vezes é a minha história e a sua. No capítulo 18 de São Lucas. Você compara depois desse capítulo 18 de São Lucas. Com esse capítulo 13 de São Mateus. Um jovem. Chegou para Jesus e falou. Bom mestre. O que eu devo fazer para ser feliz? Bom mestre. O que eu devo fazer para herdar o reino? Bom mestre. O que eu devo fazer para ter essa vida eterna? Essa vida plena? E Jesus disse para ele. Cumpra os mandamentos. E ele. Como era um jovem light. Como avaliava sua vida pelas coisas exteriores. Ele dá uma resposta petulante ao Senhor. Eu já vivo todos eles. Jesus quase que se ajoelhou na frente dele. Pediu me dar a sua bênção meu filho. Aquele moço devia ter muita dor de cabeça. Mas era a auréola abertada. Porque ele já se considerava um santo. Eu já cumpro todos os mandamentos. Esqueceu de dizer. Do meu jeito. Aí Jesus. Com toda a sua delicadeza. E com o grande espírito de humor. Que Jesus tinha. Jesus vira para ele. E diz. Então agora começa a cumprir o mandamento. Do meu jeito. Vai. Vende o que você tem. E dá para os pobres. Aí vem. E segue-me. Aí foi duro. Vai. Joga fora a maconha. Joga fora o cigarro. Joga fora o acê. Joga fora aquilo que você sabe. Que está sendo símbolo de pecado na sua vida. Joga aqui. Mas como aquele jovem. Ele não teve coragem. E diz São Lucas 18. Que ele saiu. E foi embora. Muito. Triste. E São Lucas completo. Que mais triste ainda. Ficou Jesus. Porque Jesus tinha olhado para ele. E tinha amado aquele jovem. Que coisa linda. Evangelho começa dizendo isso. Que Jesus olhou para ele. E o amou. Aquele jovem tinha entusiasmo. Talvez ele era parecido comigo. Ou com muitos de vocês aqui. E quando fala que era jovem. Não quer dizer que ele tinha 15 anos. Podia ter 80 anos. E ser um jovem. Porque essa juventude tem muito mais a ver com espírito. Com decisão do que com idade. Tem muitos jovens de 15, 16 anos. Que não passam de um velho. Acabado. Dominado pela droga. Pela prostituição. Pela violência. Pela violência. Pela desamor. Aquele jovem foi embora. Ele foi triste. Meu irmão. Minha irmã. Você nasceu para ser feliz. Para Antônio Maria. Cantam a música linda. Dizendo. Você nasceu para dar certo. Por isso. Vá ficando esperto. A vida tem. Mas não sei o que. Não me lembro agora. E luz. Para quem um dia se iluminou com Jesus. Se não for assim. A gente muda. E depois conta para ele. Você nasceu para ser feliz. Assim como. Repito. Nós precisamos doar. O pulmão precisa doar. O coração precisa do sangue. O coração humano. O nosso coração. O nosso espírito. Precisa da alegria. Ou nós encontramos a alegria de Deus. Com um detalhe. A alegria de Deus não é barata. A alegria de Deus teve um preço. A cruz de Jesus. Por isso está lá. Em João 16. A tristeza. Vai se transformar em alegria. Jesus é aquele que anuncia essa alegria. Por isso essa palavra aparece 172 vezes. No novo testamento. De um Deus que veio nos trazer essa alegria. Mas como viramos as costas para Deus. O encardido sabendo. Que nós precisamos da alegria. Assim como a costa suspira. Pelas águas da torrente. O nosso coração suspira. Pela alegria de Deus. O que o encardido faz? Ele inventa falsas alegrias. Alegrias que viciam. A droga traz alegria. Claro que traz na hora. O cigarro traz alegria na hora. A fofoca na hora traz alegria. Você se sente mais do que o outro. Todos os pecados na hora que comete. Ele traz alegria. Ele traz um desencargo. A pessoa se sente aliviada. Só que a alegria do encardido. Ela é uma alegria barata. Ela é uma alegria fácil. Mas é uma alegria que se transforma em tristeza. Que se transforma em angústia. Que se transforma em escravidão. Que se transforma em dominação. É uma alegria de escravos. É um reinado de escravos. É um reinado de pessoas pela metade. E é um reinado onde essa alegria do mundo. Como ela é uma alegria falsa. Como ela é uma alegria que não cria raiz. A pessoa precisa sempre mais, 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 mais. Nunca está satisfeito. É o ter. Quanto que uma pessoa está satisfeita com aquilo que ela tem? Nunca. Porque sempre vão inventar mais coisas. Mais, 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 mais. E quem entra por esse caminho. É como esse jovem rico do evangelho. Não consegue encontrar mais alegria. Nunca vai estar satisfeito. A pessoa que entra na alegria do sexo. O pecado, gente. Ele é gradativo. Mas ele é progressivo. E é 100% fatal. Progressivo. Pecou. Mais pecado. Mais pecado. Mais pecado. E nunca chega ao fundo desse poço. E a pessoa nunca está satisfeita. Ela começa com a masturbação. Aí precisa alimentar com a revista, com o calendário. Igual outros jogaram os calendários. Certo, hoje tem aí também. Que a gente olha. Eu não sei como é que uma pessoa pode sentir uma excitação, um prazer. Olhar umas fotos daquela. Dá nojo e pena. Nojo por ver o que o demônio transforma uma pessoa. E pena por ver um sacrário vivo do Espírito Santo sendo usado desse jeito. Melecado desse jeito. É terrível. Mas o pecado não tem fim. A alegria do pecado não tem fim. Como ela é passageira, ela vai aumentando. Depois começa a ver essas gravurinhas. Precisa ver o filme. Aí precisa se masturbar com alguém. Aí precisa ter relações sexuais com alguém. Mas não fica satisfeito. Não é aquela relação sexual de duas pessoas que se ama. Que se encontra. E que uma se dá a outra. E nesse se dá a um encontro de amor profundo. Aonde o ser humano se torna. Na relação sexual. A mais perfeita imagem e semelhança de Deus. Vocês vejam que como encardido é terrível. As coisas mais bonitas de Deus. O encardido foi pôr no dedo dele. Foi pôr no dedo dele. Foi pôr no dedo dele. Pra estragar, pra estragar. É igual esses moleques que saem de noite drogados. Chapados pra rua. E eles vão pichando tudo. Eles pegam aquele negócio de tinta preta. Assim vão pichando, 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 pichando. O encardido faz isso. Como ele não pode criar nada. O que ele faz? Ele vai pichando, pichando, pichando. E ele vai pichando a sua cara. Ele vai pichando o seu coração. E você vai se acostumando com aquilo. E o seu coração vai se adaptando àquele fiedor do pecado. E nunca está satisfeito. E aí vem as variações. As aberrações sexuais. E aí vem os distúrbios. O homossexualismo. A necrofilia. Que é com pessoas que têm o vício de praticar sexo com pessoas mortas. Está cheio. A pedofilia. Que é hoje um dos maiores crimes em nível mundial. Que o site do Vaticano começou a fazer uma grande campanha na internet. Contra a pornografia infantil. Porque as pessoas começavam a receber pelo computador. Fotos de crianças nuas. Fotos de crianças se prostituindo. Vocês vejam onde vai a mentalidade. São cada coisa que as pessoas fazem. Meu Deus, é um absurdo. Coisas nojentas. O pecado não para. Ele vai criando raiz. Em que lugar que você já está nessa caminhada? Exato. E não pense você que isso não vai acontecer com você. Não. Porque eu vou só até ali, padre. Não, eu não sou viciado, não. Eu só fumo dois cigarros por dia. Se não é viciado, então não fumo nenhum. Até quando você vai se controlar? Até quando? Até quando vai controlar com o álcool? Você não precisa disso. A verdadeira alegria é fruto da redenção. Dessa experiência do Senhor. É aquilo que está no Salmo 129. Das profundezas o Senhor me arrancou. E eu experimentei copiosa redenção. Extremosa redenção. Um Deus que vai ao extremo para arrancar cada um de nós do pecado. Esse Deus pode nos dar verdadeira alegria? Por que o mundo vive na tristeza? E precisa estar atrás dessas falsas alegrias? Por que tem coração ferido e machucado. Por que está acostumando o seu coração com o pecado? Está se acostumando com a mentira, com o ódio, com o egoísmo? E por isso as pessoas são tristes. Por isso as pessoas precisam de tanto antidepressivos. Porque as pessoas na verdade não se suportam mais. Por que as pessoas precisam fugir com a droga? Com o antidepressivo? Com o álcool? Porque elas não têm coragem de olhar no espelho. Porque elas não se enxergam mais imagens e semelhanças de Deus. Porque na verdade estão sendo imagens e semelhanças do encardido. Porque encardiram a vida. Sujaram a vida. Enraizaram a tristeza no coração. Há um vazio profundo. E esse vazio não pode ser preenchido por nada. Nem por ninguém que esteja fora de você. Nada nem ninguém. Nunca. O único que pode preencher nossos vazios. É aquele que entra no profundo. É aquele que nos arranca do poder das trevas. E nos introduz no reino do seu filho. O filho nos introduz no reino do pai. O pai nos introduz no reino do filho. O pai e o filho nos introduzem no reino do Espírito Santo. Onde nós passamos a experimentar os frutos do Espírito. E é muito interessante. Que um dos primeiros frutos do Espírito. Narrados em Gálatas 5.22. Seja exatamente a alegria. A alegria de Deus se torna a nossa força. Já nos lembrava o livro de Neemias. O que está sendo a força na sua vida? O pecado? O pecado é fraqueza? É dominação? E aqui meu irmão, minha irmã. Não tem outro jeito a não ser dobrar os joelhos no chão. Não tem outro jeito a não ser reconhecer a sua miséria. Reconhecer a sua fraqueza. Tirar as suas máscaras. Dispir-se do homem velho, da mulher velha. Você quer ser feliz? Eu sei que você quer. Eu sei que esse é o seu sonho, é o meu, é o nosso sonho. Mas a palavra de Deus nos aponta. Só existe um caminho para a felicidade. Só existe um jeito de encontrar essa alegria. E é despir-se dessas obras das trevas. Desenraizar esse pecado que está dentro de nós. Porque a alegria do mundo é igual uma flor dessa aqui. Era uma flor linda, está murchando. Tirar as raízes e colocar em uma massa verde. Se ela estivesse na raiz, ela tinha vício, ela tinha brilho. Agora, irmão, eu posso. Eu posso pegar essa flor e levar num laboratório até um processo simples. E jogar um produto químico nela. E essa flor fica durante um mês, dois dias até mais. Como se estivesse viva. E é isso que o pecado faz. Ele joga em você um brilho que não vem de Deus, que não é da alegria. Um brilho falso. E você passa a acreditar que é esse brilho que é a vida. Que é esse brilho que é a felicidade. E eu vejo os meus filhos que vão chegando em Betânia. Como eles vão chegando desfigurados pelo pecado. É impressionante. Aquilo que o Padre Jonas falava aqui. E eu via isso como uma grande palavra de profecia no primeiro dia desse acampamento. Daquelas mulheres lindas, bonitas, maravilhosas que ele viu. Desfilando. E que depois só sobrou a pelunca. Eu vejo o que o encardido faz com o jovem. Eu vejo aqueles jovens chegando até Betânia. Desfigurados. Eles não tem mais o rosto de Jesus. O rosto de Jesus dele está escondido. Eles não refletem mais a imagem e semelhança de Deus. Você olha para ele. E você percebe claramente no rosto dele, no corpo dele, a marca do pecado. Nós trazemos a marca como cantava de forma tão linda aquele menino ontem da banda Paz e Mel. É essa marca do Cristo. O encardido tem o horror dessa marca. Como ele não pode apagar essa marca? Porque igualzinho a uma vaca que você compra e com ferro quente marca as iniciais do nome e não tem jeito de tirar mais. Como o encardido não consegue tirar essa marca, ele fica colocando coisas falsas por cima. Ele fica colando uns adesivos por cima. Ele cola um couro sintético por cima. Para ver se essa marca desaparece. E a pessoa vai se desfigurando. Porque ela está no poder das trevas. O poder das trevas, sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. O único jeito de ser herdeiro do reino, de participar dessa herança de homens e mulheres sarados, é aproximando-nos da luz. Agora, se a pessoa vive na treva, na escuridão do pecado, você já observou quantos e quantos pecados se cometem no escuro? Por exemplo, o ladrão vai roubar no lugar que está claro. De jeito nenhum. Ele fica escondido na penumbria. Um casal de namorado vai errar no lugar claro. Ah, vai lá para trás da baraca, atrás do ônibus. Ele procura o... escuro. O jovem vai fumar maconha no meio da praça central da cidade, que tem aquelas luzes iluminadas. Ele vai naqueles becos. Escuro. A gente chega em alguns lugares, aquele lugar a gente sente mal. Por quê? Porque ele é escuro. É trevas. Quando você olha para você, e vê que o seu coração está parecendo aquele beco escuro. Não tem luz. Você olha para o seu rosto, você não vê luz. A gente vê nos nossos filhos, de como eles chegam desfigurados. Como eles chegam deformados. O pecado vai deformando a pessoa. Fisicamente falando. A pessoa vai se inchando. Começa a beber. Primeiro é o cheiro. O pecado fede. E fede muito. Quando a gente não fuma, a gente, por exemplo, não percebe isso. Mas quando você fica um tempo e não fuma mais. Uma pessoa chega dois metros de você. Ela não precisa estar fumando, você sabe que ela fumou. Porque ela tem fedor. Dá um abraço da paz na missa, você sente no cabelo. Eu digo para alguns filhos lá em Betânia que ainda não conseguiram parar de fumar. Mas você está fedendo, hein? E fede. Pode, não fede? Fede. Pode colocar perfume, do jeito que for. Aquele cheiro. Fica. O cheiro está no suor. Eu não suporto mais, por exemplo, o cheiro da bebida. E olha que eu gostava muito de beber. Eu bebia muito cerveja. Eu adorava cerveja. Adorava cerveja. Muita. Eu tinha na minha sala uma geladeirazinha. Não tinha água, não tinha nada dentro. Só latinha de cerveja. Ficava no computador, né, Lú? Trabalhando. Virava na cadeira rolante e pegava a latinha. Amassava, jogava e fumava. Latinha, computador, fumava. Por isso que eu vivia computador no coração. Por isso. Ficava com aquela pouca marca. E o Senhor tira da gente. Você não precisa ter vergonha disso, não. O terrível é ficar disfarçando. Hoje, quando uma pessoa, numa mesa, a pessoa senta lá, tomou um pouco de cerveja. Ela fala com a gente. Vem um cheiro, assim. Um paf. Eu digo, eu acho que no inferno eles servem cachaça dia e noite. A cachaça é o líquido do encardido. Por isso que uma pessoa que é viciada em cachaça, ela não encontra quem pague um prato de comida para ela, quem dá um pão. Mas sempre encontra quem dê cachaça. E você já viu quantas pessoas destruídas tem nesse país por causa da cachaça? E a mais recente pesquisa do Ministério da Saúde diz que 39% dos jovens de 18 a 25 anos declaram ser usuários de álcool. Ao menos periodicamente. 40% dos jovens. De cada 10, 4. Meu Deus, o Brasil já tem mais de 10 milhões de pessoas. Fala-se em 16 milhões de pessoas dependentes do álcool. E não é isso que... O que que está agora as grandes propagandas de carnaval? O que que patrocina isso? É bebida, 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 bebida. As pessoas estão bebendo para tentar esquecer os problemas. Eu bebo para afogar as mágoas. Mágoas sabem nadar. Não precisa beber. Chega uma hora, meu irmão. Chega uma hora, minha irmã, que você precisa fazer a experiência da visão de Deus ontem com a Maria Lata d'água. Se ajoelha ao lado de Jesus no Santíssimo e põe um espelho na frente. E com toda honestidade, porque o Senhor conhece o profundo do nosso coração. Com toda honestidade. Pergunte ao Senhor. Eu estou refletindo quem? Você teria coragem? É por isso... É. Muito boa, Lu. Isso é uma palavra de ciência. Eu não falei que eu achasse a bebida do inferno. A Lu me manda um bilhetinho aqui. É por isso que se chama água ardente. O que é ardente? Que arde? Arde no inferno. Ao contrário do Espírito Santo, que é água viva. Não a água que arde no pecado. Nós, eu já disse. Nós temos que fazer campanha contra o álcool. Nós temos que fazer campanha contra o cigarro. Nós temos que fazer essa campanha. Porque, infelizmente, num cristianismo light, num catolicismo light, cada um faz o que bem entende. E tem muita igreja aí, que para se manter, precisa fazer festinha, aonde vende bebida alcoólica. E digo a vocês uma coisa. A gente não quer mexer na ferida do outro. Eu confessei publicamente aos meus colegas, há poucos dias. Eu pregava um retiro para meus colegas que vão ficar padres esse ano. Um deles hoje vai estar de diácono na nossa missa. É um dos meus filhos, que vai ficar padre esse ano. E eu confessei para eles o seguinte. Que durante quase 20 anos de seminário, fumando e bebendo, Nunca, 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 eu encontrei um superior, um padre que chegasse para mim e me chamasse e dissesse, Léo, vem cá. O que está acontecendo com você? Nunca. Porque na comodidade, cada um vai deixando a ferida do outro. Porque na hora que um chegasse para mim e cobrasse as minhas feridas, os meus pecados públicos, Me dá o direito de cobrar os deles. Na hora que eu corrijo você, eu dou o direito a você de me corrigir. Criança é fantástica. Eu era diretor do colégio. Primeiro dia de aula eu entrei na sala, mastro cigarro no bolso. Só é guardado aqui o mastro cigarro. Eu entrei na sala de aula do primeiro aninho. Que as turminhas que nem balançavam a perninha e não alcançavam no chão da cadeira. Tudo bonitinho, um sem dentinho, né? Imagina, o padre diretor, a maior alegria deles era entrar no colégio. Aí eu entrei na sala e esse cara em pé. Bom dia! Bom dia! E aí me apresentei. Isso aqui é o colégio. É uma alegria ter vocês aqui no colégio. Que bom! Aquelas coisas, né? E na hora de ir embora, tinha um menininho na porta que ele estava mascando chicletes. E com um dentinho sem... O dentinho de leite tinha caído, né? Eu falei pra ele, passei a mão na cabecinha dele e falei, Você sabia que mascar chiclete faz mal pros dentes? Ele olhou pra mim e falou, E você sabia que fumar faz mal pro corpo inteiro? Uma criança! Por isso que fala a palavra, Se você não for feita criança, não entra no reino. Mais de duzentos padres da minha congregação nunca tiveram a coragem de falar pra mim. Talvez pra não mexer na ferida. Porque talvez convivendo eu ia descobrir a ferida deles. E uma criança falou, na minha cara. Se fosse em outros tempos, Põe pra fora da sala, Mandava chamar o pai e a mãe, Que com ontem já se viu uma criança que no primeiro dia de aula, Diz respeito o senhor diretor padre. Mas era uma bosta de um padre, Que tava dando um contra-testimunho ali, Com o cigarrinho no bolso, Nem era na boca. E quando você é bosta desse padre, Tem que ter uma criança que joga na cara da gente. É isso que um cadido quer. Então nós temos que fazer uma campanha, Por isso que tá destruindo, Tá matando. Gente, quantas famílias, Olha aqui, Quantas famílias de vocês. Vamos fazer um teste aqui. Responda com honestidade. Vai levantar a mão, Só em silêncio. A pessoa aqui que não tiver nenhum caso, Nenhum caso, Na sua família, De alguém que é viciado no álcool, Levanta a mão. Olha, hein. Nenhum caso. Nem pai, nem mãe, nem tio, Nem sobrinho, nem primo, nada. É já baixar, é. Quantos por cento? Daria de contar. Não dá zero, um por cento. Então, meu irmão, Nós vamos continuar deixando, O encardido derramar, A água do inferno sobre nós? É hora de deixar, Se banhar na água viva do Espírito Santo. É hora de deixar, Acontecer conosco, O banho de regeneração. Está aqui, Na carta de São Paulo, A Tito, Não precisa abrir, É só guardar, No coração e leia depois, No capítulo 3, Logo em seguida, Onde fala dos efeitos da graça de Deus, Nós vivemos no pecado, Eu vou ler o trechinho inteiro, Preste atenção que maravilha, Admoesta-os a que sejam submissos aos magistrados e às autoridades, Sejam obedientes, Estejam prontos para qualquer obra boa, Não falem mal dos outros, Sejam pacíficos, Afáveis, E saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens, Porque nós, Outrora éramos, Insensatos, Rebeldes, Transviados, Escravos de paixões de toda espécie, Vivendo na malícia e na inveja, Detestáveis, Odiando-nos uns aos outros, Mas um dia, Veja se não repete o texto de Colossenses, Apareceu a bondade de Deus nosso salvador, E o seu amor para conosco, E não por causa das obras de justiça que tivéssemos praticado, Mas unicamente em virtude de sua misericórdia, Ele nos salvou, Mediante o batismo da regeneração, E renovação pelo Espírito Santo, Que nos foi concedido em profusão, por meio de Cristo nosso salvador, É esse banho de regeneração que nós precisamos, O nosso coração, Igualzinho o nosso corpo, Ele precisa do banho de regeneração, A sua família está precisando, E veja que a grande maioria, Eu mesmo, Fazem dois anos, E quatro dias, Que morreu meu irmão mais velho, De 42, 43 anos de idade, Ele era mais gordo do que eu, Um negão bonito, Olho verde, Forte, A cachaça foi reduzindo o dodô, Ele foi murchando, 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 Não era mais ele, Quando eu o atendi a última vez no hospital, Quando como padre, Eu tive que dar um são para ele, Meu irmão mais velho, Meu padrinho de ordenação, Não era mais o dodô bonito, Imagem e semelhança de Deus, Com aquele brilho no olhar, Mas era um pedaço de homem, Magro, 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 Aquela água toda, Que saiu do corpo, Juntou na barriga, E deu a barriga da água, Conhecida, E ele ficou seco, Dodô morreu com uns 30 e poucos, 40 quilos, Quando a gente olhava para aquele corpo, E eu cheguei em São Paulo, Ele ainda não tinha sido colocado no caixão, Eu que ajudei a colocá-lo, Eu o levei para o hospital, Depois acompanhei até o túmulo, Aquele corpo, Morto, Tinha uma assinatura, Se antes você olha para uma pessoa linda, E vê a assinatura, A alegria de Deus, Dizendo é a cara do pai, Quando você vê um corpo daquele, Como eu vejo de tantos filhos meus, Que chegam em Betânia, Eles tem assinatura, Como toda obra, Assinatura do encartido, Aqui passou a minha mão, E eu me lembro, Que no dia 10 de dezembro, Portanto faltando, Menos de dois meses, Três meses para sua morte, Ele me disse no hospital, Santa Marcelina, Assim, Hoje faz, Antion, Aniversário que você ficou, Pado, Que pode a 8 de dezembro, Falei, Será que a cabeça é boa ainda, Né, Doutor? Ele falou, Tô, Falei, Vou falar uma coisa para você, É quase uma confissão, Eu não tenho saudade de ninguém, Eu fazia um mês e tanto, Que ele estava no hospital, Nem dos meus filhos, Sabe o que eu tenho saudade? Tomar um golinho de cachaça, Segurei na mão dele, E fui rezando, Pelo Doutor, Entregando o Doutor para Deus, Oh, Tristeza, Graças a Deus, Ele encontrou, Segundo o belíssimo testemunho, Depois, Da irmã Jussumina, Do hospital Santa Marcelina, Ele teve um encontro lindo, Com Jesus, Em vida ainda, Ele teve momentos lindos, De oração, Nos últimos dias da sua vida, Ele está no reino de Deus, Agora ele não precisa mais, Dessa água ardente, Agora não, Agora ele está no fogo, E na água viva do Espírito Santo, Não no fogo do inferno, Banhado por essa água ardente, Do álcool, Das drogas, Não, Agora ele está no coração de Deus, Agora ele está nesse reino de Deus, Ele passou da morte, Para a vida, Para a vida plena, Porque a morte é a cura, A cura definitiva, E assim, Esse drama que eu vivi, Que mamãe viveu, Papai, A Eliana, Minha cunhada, Meus três sobrinhos, Que hoje, Estão com 15, 17, De 20 anos, Jovens, E não tem mais o pai, E quantas vezes, Para eles, Era preferível, Ter aquele pai, Que chegava, Bebia sua cachaça, Sentava no sofá, Ficava com a cara caída, Mas era o pai, Que estava ali, E hoje, Ele não tem mais esse pai, E assim, Essa cachaça, Meu irmão, Minha irmã, Está matando, Quantas e quantas pessoas, Como é que você quer, Ser abençoado na sua vida, Se você vende cachaça, No seu boteco, Se você está destruindo, Quem vende cachaça, Para mim, É igualzinho, Um traficante de drogas, É a mesma coisa, É a hora, Essa é a hora, Deus não está brincando, E é por isso, Que nós botamos, Esse latão aqui, E agora, É você que vai dar, A sua resposta, Você quer passar também, Das trevas, Para o reino, Jesus está aqui, Para nos arrancar, Oh meu irmão, Minha irmã, Jesus nos ama tanto, Ele nos arranca, Se a gente deixa, E hoje, Ele quer nos arrancar, Hoje, Nós vamos pôr fogo, Nessa pulgaria, Tudo aqui no hora da missa, E em tudo aquilo, Que você ainda vai trazer, E é um fogo, Que acaba com tudo isso, Porque o fogo, Porque o fogo, Porque o fogo que vai queimar, Isso aqui, Não é esse fogo do inferno, Não, É o fogo do Espírito Santo, Que vai queimar tudo isso, E está queimando também, O nosso coração, De todo pecado, De toda impureza, De toda mentira, De todo ódio, De tudo aquilo, Que nós estamos renunciando, Nesses dias, Que o Senhor nos convida, A tomarmos posse, Porque nós somos herdeiros, Herdeiros do reino, E não herdeiros do pecado, E não herdeiros do egoísmo, E não herdeiros da destruição, Da mentira, Essa é a hora, Essa é a sua hora, Fique de pé, Feche seus olhos, E faça uma oração de entrega ao Senhor, Faça uma oração de entrega ao Senhor, Não abra o olho agora não, Solte seus braços, Não filma também agora não, Agora é sua hora de graça, Deixa, As câmeras estão filmando, Não segurem ninguém agora, Solte sua mão, E feche seus olhos, A mão para baixo, Solte assim a sua mão, Não segure a máquina, Nada, Dei bíblia, Põe no chão, Solte sua mão, Feche seus olhos, Respire profundamente, Para entrar num profundo silêncio, E deixa passar agora, O filme da sua vida, Se você pede o Espírito Santo, Consegue fazer esse filme, Bem rapidinho, Nesse filme maravilhoso, Imagine o dia que Deus, O Pai, O Filho e o Espírito Santo, Com uma alegria imensa no coração, Feche seus olhos, E feche também a sua boca, Em silêncio, Imagina no dia, Você aí do cantinho, Que está conversando, Imagina no dia, Que o Pai sonhou, Com o Filho e o Espírito Santo, Em criar você, A sua imagem, Semelhança, Que ele cria no coração do Pai, Quando ele modelou você, No seio da sua mãe, Você não, Não nasceu, Porque o seu pai, A sua mãe, Desejou você, Nenhum de nós aqui, Fomos desejados, Pelo nosso pai, Ou pela nossa mãe, Talvez até nossos pais, Quisessem ter um filho, Uma filha, Mas nem sabia, Que ia ser a gente, Mas Deus escolheu você, A ciência diz isso, Que no meio de 150 milhões, De espermatozoides, Deus escolheu você, Você é único, Você é irrepetível, Você não terá duas vidas, Uma para acertar, Os erros que cometeu na outra, Uma para errar, Você é único, E essa vida é única, Deus te fez, E guardou a cópia, Original, Que é você, Só tem uma cópia, E o único lugar, Que ela está guardada, Ninguém tem acesso, É no coração de Deus, E a grande alegria de Deus, É quando ele vai comparando, E olhando, Você criado, Com você que foi desejado, No coração dele, E Deus fica feliz, Quando vê você se formando, No seio de sua mãe, Quando vê você se desenvolvendo, Como criança, E Deus pula de alegria, O pai, O filho, O espírito santo, Abraçados, Nervosos, Andando de um lado, Para o outro, No céu, Até a hora, Do seu parto, E que alegria, Para o pai, Quando, O espírito santo, Soprou no ouvido, De Jesus, E Jesus disse, Para o pai, É a cara do pai, E foi isso que aconteceu, Deus olhou para você, Você imagem, Semelhança a Deus, Tenta repetir, Como o salmista, Tu, Tu, ó Senhor, Me tece este, No seio da minha mãe, Feche os seus olhos, Não abra não, Não cruze os seus braços não, Olha lá dentro do seu coração, Imagine essa cena, Tu, ó Senhor, Me tece este, No seio da minha mãe, A presença e alegria de Deus, No momento do seu nascimento, O pulo de alegria do pai, Como nos lembra Sofonias, O pulo de alegria no pai, Igualzinho São João Batista, Pulou de alegria, No seio de Santo Isabel, O dia que você foi batizado, O dia que você foi, Marcado para todo sempre, Que agora você tem, Definitivamente o rosto do pai, O rosto materno desse pai, Puxa a mão direita, E bota no seu coração, Sem abrir os olhos, E vai sentindo, No batimento cardíaco, E vai sentindo, Na sua respiração, Deus soprando e dizendo, Eu te amo, E sentirá a mão desse coração, Desse Deus dizendo, Eu te amo, Imagina também, Aquela fotografia estragada sua, Pichada pelo pecado, Aquela criança, Vestida de branco, A exemplo, Daquele irmão, Que o Ricardo nos lembrava, Que pisou na poça d'água, E sujou a roupa do outro, Você foi crescendo, Aquela roupa branca, Foi se sujando, Vieram as pequenas mentiras, A briguinha com o irmão, Com o pai, Com a mãe, Aquelas experiências, Ruins na infância, Onde inclusive, Chegaram a abusar de você, E o seu corpo sendo formado, E você não entendia, O que acontecia com você, O seu corpo ia tomando, A forma que Deus desejou, Que Deus sonhou, Que Deus projetou, Mas você não entendia, O que estava acontecendo com você, E você passou a sentir, Algumas emoções, Dentro de você, E que foram alimentadas, Pela lama, Pela sujeira, E veio o primeiro cigarro, As drogas, O primeiro gole de cachaça, E veio a primeira masturbação, A primeira revista pornô, A primeira briga, A primeira infidelidade, O primeiro tapa, E agora você olha, E não vê mais aquela veste branca, Você mesmo se olha e vê, Uma fotografia estragada, Pois hoje, E é por isso que eu peço, Que você não tire a mão do coração, Nesse momento, Jesus está dizendo a você, E ele fala o seu nome, E diz para você, Volta, Volta, O Espírito Santo, Tem guardadinho, A sua foto original, E assim como um artista, Em restauração, Pega, Uma fotografia estragada, Uma pintura estragada, E ele vai de novo, Raspando primeiro, Aquilo que foi estragado, Com o tempo, E depois, Delicadamente, Ele vai colocando tinta de novo, Até restaurar, Como foi feito recentemente, Com a capela Sistina, No Vaticano, Aquelas obras de artes, Fabulosas, Que estavam deformadas, Estragadas, Voltaram, Porque alguém tinha a cópia, Alguém tinha uma fotografia original, Jesus chega agora, Para você e diz, Meu irmão, Meu menino, Minha menina, E para Deus, Você vai ser um menino, E uma menina a vida inteira, Olha, O Espírito Santo, Ele tem a fotografia original, E você lembra dessa fotografia, Aquela vez que você estava feliz, Que você rompeu com o pecado, Que você fez sua primeira experiência de Deus, Que você tocou o coração de Deus, Que você sentiu o toque do coração de Deus, No seu coração, E o Espírito Santo, Diz assim no seu ouvido, Olha, Eu tenho sim, E Jesus, Ele quer restaurar você, Volta, E o grande sinal, Não tira a mão do coração não, Porque esse é o sinal, É Deus dizer, Eu te amo, Eu quero te restaurar, Eu quero fazer você voltar hoje, Para o meu coração, Eu quero fazer hoje, Você voltar para a minha vida, Nesse silêncio, Fala com o Senhor, Feito aquele menino, Que estragou, Gastou um monte da sua herança, Mas voltou, Alô, meu Deus, Fazia tanto tempo, Que eu não mais, Te procurava, Alô, meu Deus, Senti saudades tuas, E acabei, Voltando aqui, Andei por mil caminhos, E como as andorinhas, Eu vim fazer meu ninho, Em sua casa, E repousar, Embora eu me afastasse, E andasse desligado, Meu coração cansado, Resolveu, Voltar, Eu não me acostumei, Nas terras onde andei, Eu não me acostumei, Nas terras onde andei, Alô, meu Deus, Fazia tanto tempo, Que eu não mais, Te procurava, Alô, meu Deus, Senti saudades tuas, E acabei, Voltando aqui, Gastei a, Minha herança, Comprando só, Matéria, Restou-me, A esperança, De outra vez, Te encontrar, Voltei arrependido, De coração ferido, Música Cançãonovaplay.com Assine já!